A Cartola Telegrama para o Sr. Pica-Pau Sr. Pica-Pau, seu teste de cinema aprovado, pronto Apresentar para trabalho nove horas Preciso usar cartola Companhia de Filmes Abelha Oh, joia! Nada mal, nada mal mesmo Drone, que traça! Vou ter que comprar uma nova Chapéus Leôncio Proprietário, liquidação de chapéus Brisa do Mar Para Cuca Quentinho Sim, senhor! Muito legal! Quer comprar um boné, garoto? Eu quero uma cartola É claro, aqui tem uma, filho Ei, você chama isso de cartola? Ei, seu pequeno tolo Que legal! Vamos experimentar o tamanho O tamanho está joia, mas não encaixa E aí, você pode fazer uma, irmã? Vamos fazer uma, irmã? Vamos fazer uma, irmã? Vamos fazer uma, irmã? Vamos fazer uma... Fazedor de roscas Oito e trinta, minha nossa, tenho que correr Ei, minha cartola Oito e trinta, minha cartola Ei, você, minha cartola Vamos, vamos Oito e trinta 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 A CIDADE NO BRASIL